Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thelma, Thelma de Jesus da Silva de Carvalho, irmã mais velha da Karina, a Ana Karina da Silva de Carvalho, mais conhecida por Karina Silva. E cá estou para esclarecer o que realmente está a passar. Vamos perdoar, eu não sou uma pessoa muito vítima, mas estamos aqui para esclarecer alguns pontos que vocês merecem. Primeiramente, agradecer às pessoas bondosas, não sei, mas agradecer aos familiares, fãs, amigos, pelas vossas mensagens, pelos vossos telefonemas, pela vossa força, pelas orações. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Do coração, eu agradeço, em meio ao nome pessoal, da minha família, agradeço do coração por tanto amor que vocês têm demonstrado a minha irmã. E eu acredito que é como diz aquela frase, o que tu plantas, o que tu colhas, ela tem demonstrado isso e tem recebido isso de vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Direito ao assunto, o que aconteceu no final de semana passado é que a minha irmã teve uma sobrecarga emocional. Uma sobrecarga emocional. E por quê? Porque a Karina tem atentado sob uma pressão física e emocional, se eu posso assim dizer. Ela, quando saiu da Angola, já tinha feito alguns contatos para vir aqui para a Coreia, para ingressar para o mercado do trabalho, para trabalhar aqui. Tem respostas positivas, graças a Deus. E veio, aproveitou a visita à família, que somos nós, e também para fazer alguma coisa. E você vai ver que a Karina não é pessoa de ficar parada. E não sei, pode ser que a pressão de trabalho, porque a lei do mercado aqui é de frente, aliás, é de frente em qualquer país, e ela teve que adaptar-se ao mercado cá. Tem regras de frente, tem dizeres de frente, e pronto, sobre aquela pressão. E a gota d'água foi o passamento físico do Naco Beta, aquele músico que era, na verdade, muito, mas muito chegado à minha irmã. E ela realmente, por não estar em Angola, por não poder fazer mais, vocês sabem que a Karina é muito família, que a Karina teve mesmo um esgotamento, e pronto, não reagiu bem. O que levou-lhe a tomar sedativos para acalmar-se, porque ela precisava se acalmar durante o final de semana, mas que, infelizmente, por ter tomado uma dose excessiva, e com efeitos secundários, foi o vídeo que vocês viram. Esclarecer que a minha irmã nunca esteve sob efeito de drogas, esclarecer que essa imagem que está a passar na internet, sobre ela carregar drogas nos órgãos dela, é mentira. Se vocês forem ver, aquela mensagem original é do Brasil, é de um presídio do Brasil, se vocês forem ver, as pessoas podem dizer, mas estão a colar, estão a relacionar a imagem ao que ela está a dizer. Bem, não é para crucificar, porque as pessoas são livres de dizerem o que pensam, o que quiserem, mas pedir, por favor, respeitem só, respeitem só, respeitem só, a ela como pessoa, como angolana, como irmã, como mãe, como profissional, como ser humano. Vamos respeitar essa hora, pelo amor de Deus. Não é por ser quem ela é, não é por ela ter o caráter e personalidade que ela tem, que as pessoas vão se sentindo o direito de ofenderem, chamarem nomes à pessoa, como se fosse, enfim. Não é necessário, não é necessário isso. Também queria dizer-vos que a Karina não está, nem que a Esteve em Cássia, não está presa, não está ilegal, não está nada. Se vocês gostarem a atenção, aqui atrás de mim tem um papel. e ali do outro lado também tem outro papel. Vamos só de volta ao vídeo que ela fez. Vocês vão ver que eu estou na mesma posição que ela estava quando fez o vídeo. Se ela mexeu-se para a direita ou para a esquerda, mas se vocês verem, foi a parede branca, aquele papel do piano e este papel que está ali em cima acho que vão entender. É mesmo só isso, só mesmo para esclarecer. Também, queria pedir imensas desculpas por essa declaração tardia, mas como eu disse a algumas pessoas, a saúde da minha irmã está em primeiro lugar, a família está em primeiro lugar. Sentimos um bocadinho pressionada ao esclarecimento. Vocês merecem, merecem, não tomam a queixar, vocês merecem, mas não podia. Antes eu estava a cuidar, estava a cuidar da minha irmã. Agradecer, não podia deixar de agradecer a embaixada. A embaixada tem sido super prestativa, super atenta mesmo. Realmente, quando eu precisei, liguei a embaixada, foi super prestativa nesse aspecto, o telefonou logo para saber o que se passa, por causa da língua também, como é que podiam ajudar, ajudou financeiramente, ajudou, foi sim senhor alguém lá, para depois ver, depois de algum tempo, para depois ver também, e aos meus amigos que estiveram aqui. Mas sim, a embaixada tem sido super, super, super prestativa nesse sentido, e eu agradeço imenso, agradeço imenso. E pronto. para terminar este vídeo, as pessoas que quiserem ajudar, as pessoas que quiserem ajudar, entrem em contato, porque já têm recebido, não que, precisa-se, claro, porque a Karina está internada nesse momento, e é sempre necessário, ela está internada, e nós temos que pagar contas, e a família tem feito o que pode, a embaixada tem feito o que pode, os amigos podem fazer o que podem, mas nunca é demais, porque este país realmente é caro, e vamos precisar de toda a ajuda possível, também vai dizer que vamos precisar de toda a ajuda possível. E então, eu não tenho como fazer uma campanha, que nós estamos habituados, como o povo que somos, mas as pessoas que tiverem predisposição, em ajudar, em financeiramento, com alguma coisa, de alguma maneira, o meu Facebook é Thelma Yeshua, Thelma, T-H-E-L-M-A, Y-E-S-H-U-A, Thelma Yeshua, que vocês se puserem, vão ver a minha fotografia com a Karina, nesse momento estou eu e ela, de cabeças dadas assim, e podem mandar, uma mensagem, um inbox, pronto, em Angola, em Angola, por causa dessa situação, que nós estamos a passar, vocês poderão fazer, poderão depositar na conta dela, e depois nós vamos ver uma maneira de chegar aqui, e as pessoas que estiverem no estrangeiro, a falarem comigo, nós vamos ver a melhor maneira de mandarem, por Rosteinoni, ou não por Banco, da Anção Bacária, ou coisa parecida, tá bem? Então, era só isso, meu muito, 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 muito obrigado mesmo, que Deus abençoe imensamente, e brevemente, teremos mais notícias da nossa Karina Silva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.